Olá, olá! Agora eu vou falar com os meus alunos, com meus alunos, e com os pais deles, ok? Além do meu canal e de postar as minhas aulas no YouTube, eu também tenho esta página no Facebook, atividades escolares, professora Daniela. E aqui eu posto muitas coisas de inglês e de português também, porque eu sou formada em letras, eu leciono português e inglês. Então, quando, por exemplo, eu pego aula em outra escola, às vezes até para o Fundamental 1, o ensino médio de português, eu posto os meus trabalhos, os meus projetos aqui, ok? Então, tem as minhas atividades atuais, principalmente nessa pandemia, eu tenho feito coisas bem legais. Mas, no momento, eu não estou dando reforço devido à quarentena, porque eu sou do grupo de risco, meus pais também são. Então, eu dava aulas de reforço antes. No ano que vem, em 2021, não sei se eu vou proceder de forma online. Vamos aguardar. Mas é isso aí, ó, você que tem Face, procura minha página lá e dá uma força, curte aí, acompanha. Tá? Eu compartilho fotos das atividades, eu compartilho algumas ideias do livro, né, dos livros, algumas atividades que eu crio, certo? Um pouco da minha vida profissional, tá? Alguns vídeos legais também que eu descobri como, nessa pandemia, como professora, que pode auxiliar outros professores, tá? Sites que podem auxiliar outros professores. Normalmente, tudo que eu descubro mexendo na internet, no YouTube, eu compartilho com os outros, com os meus colegas de trabalho, tá bom? As produções dos meus alunos, que têm sido, nesta quarentena, espetaculares. Eu tenho o costume de fazer vídeos criativos, tá? Tem bastante coisa legal. Olha só. Segue lá, tá? A minha página. Deixa eu voltar aqui, vou mostrar pra vocês. Atividades escolares, professora Daniela. Eu vou ficar muito contente se você me seguir e acompanhar o meu trabalho, tá bom? Bye, bye! God bless you!